Olá, boa noite, eu sou a Elisato, seja muito bem-vindo em mais uma aula ao vivo, muito obrigada por você estar aqui comigo, eu fico muito feliz, e pode mandar suas dúvidas pela página de transmissão, então quem tá no celular é só rolar aí pra cima, quem tá no computador tá aí do seu lado, coloca seu nome, seu e-mail, sua pergunta, e se eu não responder aqui ao vivo, vou respondendo durante a semana, tá bom? Gente, como o mundo tá cheio de distrações, desconectem-se, por favor, se você puder desligar, né, se desligar do seu celular, YouTube, Face, Insta, Whats, enfim, porque como você tirou esse tempinho pra estar aqui, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te dar uma super aula pra você elevar seu nível de inglês, pra conseguir a pontuação que você precisa pro IELTS, ok? E, gente, já 3 de junho tá chegando, vai ter a semana do IELTS, e eu vou te ensinar, porque tanta gente, mesmo com nível avançado de inglês, na hora que vai fazer a prova, não consegue pontuar o 6.5, que a maioria das universidades de língua inglesa exigem. Eu vou te ensinar também 4 técnicas essenciais que você pode aplicar na hora da prova, que vai te ajudar a aumentar a sua pontuação. São técnicas simples, só que, se ninguém te ensina, são técnicas que só quem acompanha constantemente a prova, acompanha vários alunos, acaba pegando. Então, é coisa que nenhum livro vai te ensinar, tá bom? E eu vou te mostrar um roteiro pra você seguir, pra você conseguir atingir essa pontuação que você tanto precisa, certo? Dia 3 de junho, tá chegando, né? Fiquem ligados. Vamos lá, então, gente, pra assistir só aqui, hoje a gente vai ver o uso do must, do have got, ou do have, pra você melhorar a sua gramática e fazer bonito na prova de writing, de speaking do IELTS, certo? Vamos lá, todos prontos, todos apostos, vou mandar mais uns segundinhos pra quem tá chegando. Papel e caneta na mão, quem gosta aí de usar o notepad, né, do celular, do computador, enfim. Quem quiser printar a tela, tirar foto, lembrando que aula de gramática, acho que eu acho sempre importante dizer que não tentem ficar decorando a regra gramatical. A prova do IELTS não exige que você saiba, vamos lá, não exige, não cai em questões de gramática na prova, né? Como acontece com o Cambridge, como acontece com o TOEFL, que você precisa saber as regras, meio que decorar as regras, porque essas regras vão ser exigidas, né, na prova, enfim, você tem que saber, não só por saber, mas você tem que decorar a regra. No IELTS, não, você tem que incorporar o máximo do uso da gramática no seu speaking, no seu writing, e quanto melhor você fizer isso, quanto mais você variar as construções gramaticais, o seu vocabulário, mais você pontua, né? Então, não tentem ficar decorando a regra gramatical. Gente, é igual o português, se você ficar tentando decorar ali o verbo transitivo direto, com o objeto direto, aí você usa o direto e o indireto, no IELTS não precisa, tá? Você precisa aprender como usar, incorporar isso no seu inglês, na sua gramática, no seu conhecimento, mas não exatamente saber, ficar decorando regra de gramática de inglês, combinado? Então, eu falo para os meus alunos sempre, na gramática, para cada uso que você aprende de uma palavra nova, de uma construção gramatical, para vocês escreverem de 5 a 10 frases, que assim você vai memorizar como se usa, não a regra em si, mas como você faz o uso dela, tá bom? Então, printem a tela, tirem foto, como vocês acharem melhor, anotem para quem escreve rápido, o uso de cada um desses exemplos que eu vou dar, de must, de have, de has got, have got, enfim. E aí, vocês, acabando a aula, façam o homework de vocês, né? Criem frases com o uso, com cada um desses usos, para vocês memorizarem, para vocês gravarem como se usa. Combinado? Vamos nessa, então? Então, gente, a gente usa must e must not, né? O básico do básico, para regras e regulamentações formais e para avisos. Vou colocar aí uns exemplos na tela para vocês. Olha só, bookings must be made at least seven days before departure. Tá? Então, como se fosse um aviso ali, né? Uma plaquinha. São regras, são regulamentações que precisam ser feitas. Olha ali o segundo exemplo. The government must not be allowed to appoint judges. Ok? Então, tanto o must quanto o must not, para coisas que você tem que fazer, que você não pode fazer, ou você não, né? Enfim, a pessoa em questão. Tá? Então, são dois exemplos bem básicos do uso do must. O must é uma coisa que você tem que fazer, que alguém tem que fazer, ou que não pode fazer, em termos de regras. Ok? No inglês falado, a gente geralmente usa o must e o mustn't, né? Que é a forma contraída do must not, vamos falar must and, para propor um encontro futuro, como uma reunião, um evento social, sem fazer planos detalhados. Sabe aquela coisa de, menina, a gente tem que se encontrar, ou, cara, a gente precisa fazer aquele negócio. Mas, assim, você não está combinando o dia, quando, que hora você vai fazer. Você está falando o que tem que fazer, né? Tem que se encontrar. Uma hora a gente faz, né? Olha só o exemplo. We must get together more often. We must get together more often. We mustn't leave it so long next time. Tá? Então, é aquela forma de falar, uma hora a gente se vê, uma hora a gente faz, né? A gente precisa fazer alguma coisa junto. Ah, a gente tem que ir, sei lá, comer naquele restaurante junto. Uma programação planejada, um encontro, uma reunião, enfim, que vocês têm a intenção de fazer. Mas sem falar quando, que horas, né? Quando, que horas e onde. Tá bom? A gente pode usar também o I must, né? Para nos lembrar de fazer alguma coisa. Tipo, meu Deus, não posso esquecer. Eu tenho que fazer tal coisa. Olha o exemplo aí. I must phone Steve when I get home. I said I'd call him last night, but I forgot. I must phone Steve when I get home. I must take a shower when I get home. Ok? Então, é uma coisa que você precisa lembrar de fazer. I must turn off the light when I leave home. Tá bom? Uma coisa que eu preciso fazer tal coisa, né? Uma coisa que você está meio que se lembrando, tá? E aí, gente, a gente pode desenhar uma conclusão sobre... Pensar, né? Concluir alguma coisa que aconteceu no passado. Olha só. Vou mudar a tela aqui para mostrar os exemplos para vocês. que a gente conclui alguma coisa que já aconteceu, né? Que aconteceu no passado. Uma coisa que está acontecendo naquele momento. Ou, mais ou menos, naquele horário que está sendo falado. Ou alguma coisa que é provável que aconteça no futuro. Com formas diferentes de falar. Olha só. Se a gente quer desenhar uma conclusão, né? Desenhar uma conclusão é... Vamos lá. Se a gente conclui alguma coisa que aconteceu no passado, a gente vai usar must have past participle. Olha aí na tela. That's not Kate's car. She must have borrowed it from her parents. Tá? Então, eu estou tirando a conclusão de que that's not Kate's car. E concluindo mais ainda, né? She must have borrowed it from her parents. Então, must have, mas past participle, é quando a gente conclui alguma coisa que aconteceu. Ela must have borrowed it from her parents. Ela já... Ela deve ter pego emprestado. Ela já pegou emprestado. Então, já foi. Já passou. Tá? Outro exemplo, então, quando você conclui que aquilo está acontecendo naquele momento ou mais ou menos naquele horário que você está falando, tá? Como que você constrói isso? Must be e o verbo mais ING. O ING, no gerúndio. É o NDO no português. É o ING. Olha o exemplo aí. I can't hear anyone moving around upstairs. You must be imagining things. I can't hear... Não estou escutando. I can't hear anyone moving around upstairs. You must be imagining things. Tá? Então, tá? Você está viajando, né? Você deve estar imaginando coisas. Ali, naquele momento, a pessoa está falando para a outra. You must be imagining things. Tá? Naquele presente momento. Certo? E alguma coisa que é provável que vá acontecer no futuro, a gente usa must be going to ou must be mais verbo com ING. Olhem os exemplos. What are all those workmen doing? I think they must be going to dig up the road. They must be going to dig up the road. Futuro. Tá? Be going to. So, they must be going to dig up the road. Olha o segundo exemplo. I was wrong about the meeting being today. It must be happening next Friday. Futuro. Tá? Então, é... It must be happening, must be, mais verbo com ING, next Friday. A gente sabe que é futuro por causa do next Friday. Ok? It must be happening next Friday. Aí, gente, numa situação presente, a gente usa must be ou have to be ou have got to be quando é um speech informal, quando você tá falando de forma, de um jeito informal, né? Sem frescura. Olha só o exemplo. Their goalkeeper has got to be at least two meters tall. Ou, their goalkeeper must be at least two meters tall. Ok? Então, é uma situação presente, certo? A gente tá comentando, né? Nossa, ele deve ter pelo menos uns dois metros de altura. Their goalkeeper has got to be at least two meters tall. Ou must be at least two meters tall. Ok? Uma coisa que você tá vendo, tá olhando e tá comentando ali, né? Nossa, aquele goleiro deve ter pelo menos uns dois metros de altura. Então, você tá olhando pra ele e tá falando naquele presente momento, naquela situação presente. Certo? Tão fazendo os prints das telas aí pra vocês fazerem essas frases depois, gente? Importante memorizar como usar, ok? Continuando, então. A gente pode usar o must have to pra dizer que a gente conclui alguma coisa baseada no que a gente sabe sobre uma situação no presente. Então, assim, a gente tira uma conclusão através de uma coisa que a gente sabe agora. Eu vou colocar o exemplo na tela que vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Ou, e a gente pode usar também o must have had pra concluir alguma coisa sobre uma past situation. Então, se a gente conclui alguma coisa baseada no que a gente sabe agora, no presente, a gente usa must have to. Olha o exemplo. I can't start the computer. You must have to know a password. I can't start the computer. You must have to know a password. Ok? Tipo, a password is necessary. Então, sim, eu estou concluindo que sim, eu consigo start the computer, mas you must have to know a password. Ok? E quando a gente usa must have had, é pra concluir alguma coisa sobre uma past situation, uma situação que já aconteceu no passado. Olha só. John wasn't at home when I went round. He must have had to go out unexpectedly. Uma coisa, situação que já aconteceu. John wasn't at home when I went round. Ok? Então, ele não estava lá. Já foi, já aconteceu. O que pode ter acontecido? He must have had to go out unexpectedly. Certo? Então, must have to. Quando a gente conclui alguma coisa baseada em um fato presente, uma situação presente. E must have had, quando a gente conclui alguma coisa baseada em uma situação passada. Ok? O que a gente não pode dizer? Must have, que é o must have abreviado. Must have to. Ou must have got to. Também não pode. Ou must have got to. Também não pode. A gente tem que usar must have had to. Ok? Must have had to. Certo? Aí, gente. Em perguntas que se espera por uma negative answer, a gente prefere have to ou have got to. Apesar de que, em contextos formais, quando a gente está falando com fresco, em contextos formais, mas o must é algumas vezes usado dessa forma aí, que está na tela de vocês. Do we have to answer all the questions? Or have we got to answer all the questions? Ou must we have to answer all the questions? Também é possível usar o must, só que o must é mais formal. São ambientes mais formais. Então, quando vocês estiverem lá na prova do AIS, e tiver uma dúvida sobre responder alguma coisa, fala must we have to answer. Aí fica bem formalzinho e chique. Tá bom? Mas no dia a dia, a gente não usa esse linguajar formal. Certo? A gente usa have to em perguntas que implicam uma crítica. Crítica. Olha só. O must também pode ser usado, apesar de algumas pessoas usarem, que é bem mais antigo, antiquado. Geralmente a gente destaca have e must em frases assim. Olha o exemplo de vocês aí. Do you... Oh! Tava na tela ainda. O exemplo que eu vou falar pra vocês. Do you have to play your trumpet here? It's deafening me. Ou more formally, né? Mais formal, mais... Quando você não tem tanta intimidade com a pessoa. Must you play your trumpet here? It's deafening me. Tá me ensordecendo, né? Do you have to play your trumpet here? Must you have... Must you play your trumpet here? It's deafening me. Algumas vezes a gente pode usar o have to ou have got to. Mas a gente usa have to com advérbios de frequência. Sabe aqueles? Always... Ah, não, tá aí. Desculpa, desculpa, desculpa. Always, never, normally, rarely, sometimes. Tá? Esses são advérbios de frequência. Todo dia, nunca, sempre, normalmente. Tá? Always, never, normally, rarely, sometimes. O exemplo... I often have to work at the weekend to get everything done. I often have to work at the weekend to get everything done. Então, o de verbo de frequência. Often. Have to work. Ok? Have to, mais verbo. Com o past simple, usamos have to, especialmente em frases de interrogação, de perguntas, né? Ou negativo. E negativas. Ó, os exemplos. When did you have to give it back? Tá? O have to. Com o past simple, when did you have to give it back? E when... Oh, sorry. We didn't have to wait too long for an answer. Tá? Tá no negativo. Simple past. We didn't have to wait. Have to, mais verbo. Too long for an answer. Certo? E aí tem os exemplos de como não é pra usar, né? When had you got... Não. When did you have to give? Ok? E no segundo exemplo, como você não pode usar. We hadn't got to wait. We didn't have to wait too long. Ok? Continuando. Continuando. Se o have estiver contraído, I've, he has, né? He's, it, no passado, it had, né? It, then a gente precisa colocar o got, tá? Então, se o have, em qualquer uma de suas formas, estiver contraído, com apóstrofe, né? E ele, pela metade, contraído, a gente coloca o got. Ó o exemplo aí. The experiment, ops, vou já subir na tela pra vocês. Aí. The experiment has failed twice before, so it's got to work this time. It has got to work this time. Tá? Tá na forma contraída. It has, it's got to work this time. Ok? Não poderia usar it, it's to work this time. A gente precisa do got a it. Got to work this time. A gente não usa o have, got to, com outros modal verbs. Por exemplo, employees will have to accept the new conditions or be dismissed. Tá? Então, não é the employees will have got to accept, né? Employees will have to accept the new conditions or be dismissed. Ok? E perceba também, gente, que have got to, have got to, é geralmente preferido em frases informais, né? Na informalidade, sem frescura, tá bom? Pra ficar fácil de lembrar. Sem frescura pode usar o have got to, certo? Vamos fazer exercício, que daí fica fácil de gravar? Eu vou colocar aí na tela pra vocês. E, gente, eu sou dessa de ir aprendendo a prática, sabe como? Pra mim, fazer exercício, clareia as ideias. Então, vamos colocar aí em prática e aí estou certa de que ficará mais fácil de incorporar o uso do have got, must, must be, ok? Então, vamos lá. Os exercícios estão na tela pra vocês. Complete these sentences with one of these forms. Must have, mais past participle, must, mais bare infinitive, must be, mais o verbo com y and g, ou must have to, ou must have had to, ok? E usa os verbos dados aí entre parênteses, certo? Então, no primeiro a gente tem, when I left my laptop on the train, I thought I'd never see it again. But someone, alguma coisa, o verbo é find, it and handed it into the lost property office, office, ok? Então, gente, a gente tá falando de quê? Passado, presente ou futuro? Passado, né? Uma coisa que a gente, que já aconteceu e ele, a pessoa que está falando, ele ou ela, está tirando uma conclusão, né? Porque when I left my laptop on the train, I thought I'd never see it again. Mas, alguém, né, o verbo é encontrar and handed it into the lost property office, tá? Então, quando alguma coisa que você tá concluindo sobre algo que aconteceu no passado, como que é a construção? Então, must have, mais, past, participou. Então, fica must have found, certo? Então, but someone must have found it and handed it into the lost property office, ok? Ficou claro? Uma conclusão que você tá fazendo sobre algo que já aconteceu. Alguém deve ter achado e entregado lá no lost property office, certo? Número dois. Janine owns a big car and a yacht. She, o verbo é be, incredibly rich. A Janine owns a big car and a yacht. Presente, ela tem, né? E aí, a gente tá concluindo alguma coisa sobre um fato no presente. Uma situação no presente. O que que a gente usa? Must be. Então, she must be incredibly rich, ok? She must be incredibly rich. Número três. Everyone is going to the hall. The meeting, alguma coisa, o verbo é start, soon. Let's go. E aí? Everyone is going to the hall. The meeting, start, o verbo é start, soon. Let's go. Gente, é sobre alguma coisa que está acontecendo naquele momento? Né? Tipo, let's go, vamos, né? The meeting, o verbo start, soon. Soon é logo, é agora, né? Então, pra isso, como que a gente pode construir? Must be, I-N-D. É uma forma, né? De falar no presente. Então, the meeting must be starting soon. Let's go. Outra forma de falar de uma coisa que está acontecendo naquele momento. Must be going to start soon. Então, the meeting must be going to start soon. E outra forma, must start. The meeting must start soon. Então, são três respostas corretas aí. The meeting must be starting soon. The meeting must start soon. E the meeting must be going to start soon. Ok? Difícil de errar, né, não? Vamos lá, número quatro. Opa, opa, opa. Estão falando dos grandparents. O verbo work. Much harder in the kitchen than we do today. Então, tá. Much harder. É uma comparação. Work much harder. Trabalharam muito mais duro, né? É uma comparação. In the kitchen than we do today. Então, se we do today, eles faziam quanto? In the past. Então, é uma conclusão que você está tirando sobre um fato passado. O que você usa? Must have past participle. Então, como o verbo é work. Past participle do work. Worked. 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 Então, our grandparents must have worked much harder in the kitchen than we do today. Então, without things like washing machines and dishwashers, our grandparents must have had to work much harder in the kitchen than we do today. Certo? Número 5. Número 5. Where's the camera? If it's not in the cupboard, can... O verbo é use it. He said he was going to take some photos of the city center today. Gente, where's the camera? If it's not in the cupboard, can... If it's not in algum lugar, está... O can está usando. O verbo é use. Quando é uma coisa que está acontecendo naquele momento, mais ou menos no momento que está sendo falado. Como que fala? Must be... Verbo mais... I-N-G. Então, where's the camera? If it's not in the cupboard, can... Must be using it. E aí, eles complementam para ter certeza que é naquele momento, né? He said he was going to take some photos of the city center today. Certo? Estão comigo? Número 6. The children are putting balloons outside their house. They... Alguma coisa. Verbo have... A party. Olha só, a primeira frase está no presente. The children are putting balloons outside their house. Quando a gente quer falar alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Must be... Verbo mais... I-N-G. They must be having a party. Ok? Então, the children are putting balloons outside their house. They must be having a party. Ok? Número 7. I didn't think Bob was coming to the meeting. He must have changed his... Ups! Sorry! Com os teachers bem... Que já dão a resposta lendo exercício, né? O verbo have changed. I didn't think Bob was coming to the meeting. He... Alguma coisa. O verbo é change his mind. Então, ele está lá, né? O que a gente pode usar aqui? Ele está lá, mas é uma conclusão que ela está tirando sobre alguma coisa que ela pensou no passado. Tá? Então, se você conclui alguma coisa sobre um fato passado, você pode usar must have... E o verbo é no passado. Então, fica... I didn't think Bob was coming to the meeting. He must have changed his mind. Ok? He must have changed his mind. Número 8. I wonder how you get permission to go into the building. I suppose you... Alguma coisa. O verbo é show. Some form of identification. ID, né? Quando você conclui alguma coisa baseada no que você sabe sobre uma situação. Você usa must have to verbo. Então, I wonder how you get permission to get into the building. I suppose you must have to show some form of identification. ID. Ok? Número 9. I thought Paul would be home. I thought Paul would be home. E aí? He... O verbo é take Jenny to work. He said he would. Né? I thought... Eu pensei... Paul would be home. He... Se ele tá fazendo aquilo naquele momento que vocês estão conversando. Que a pessoa está falando. O que que a gente... Qual construção a gente usa? Must be ING, né? E o verbo no gerúndio. No ING. Então, fica... He must be taking Jenny to work. He said he would. Mas, por... Aqui cabe também que ele... Ele deve ter levado. Né? Tipo, já foi. Então, I thought Paul would be home. He must have taken... Também tá correto. He must have taken Jenny to work. Certo? Número 10. Look at all those birds. Look. Ó, tá no presente, gente. Look at all those birds. There... There would be... At least a thousand of them. E aí, gente? É uma situação presente. Ele tá falando... Look at all those birds. There... Quando é presente, então, o que que a gente faz? Must... O verbo no presente. There must be at least a thousand of them. Certo? Vamos pro próximo, gente? Trocar tela aí pra vocês. Write new sentences. Escreva novas frases com... Com similar meaning. Com significado parecido. Usando have got ou has got. Onde for possível. Ou preferível. Ou então use have ou has to. Have to ou has to. Ok? Então, a frase... A gente vai inverter essas frases aí pra gente usar o have got to, has got to, have to ou has to. Vamos lá? A gente tem a primeira frase feita. It's necessary to do all of this photocopying before lunchtime. E aí, usando o has got to. All of this photocopying has got to be done before lunchtime. Mas, peraí. A gente pode usar sem o got também? Fica certo? All of this photocopying has got to be done before lunchtime. Ok? As duas formas estão corretas. Número dois. It's rarely necessary to ask Suzanne to tidy her room. E aí? A gente tem que começar a frase com Suzanne. Como que a gente vai construir essa frase? Suzanne rarely... Como que a gente vai colocar o has ou... É has, né, gente? É he, she, it. Então, Suzanne rarely has to be asked to tidy her room. Ok? Suzanne rarely has to be asked. Certo? Estão escrevendo, gente? Estão marcando? Número três. Is it necessary for us to hand in the homework tomorrow? E a gente tem que começar a reescrever essa frase com have. E é uma pergunta. Ok? E aí? Como que a gente coloca isso? Nós precisamos entregar essa homework tomorrow? Como que fica? Have... Quem? We. E aí? Have we got to hand in the homework tomorrow? Ok? Have we got to hand in the homework tomorrow? Se não tivesse esse have aí pra gente começar a frase, qual outra forma a gente pode fazer essa pergunta? Usando o do. Do we have to hand in the homework tomorrow? Então, have we got to? Ou do we have to? As duas formas estão corretas, mas como aí no exercício específico pede pra começar a frase com have, a gente começa com have. Certo? Mas só pra vocês saberem que do we have to hand in the homework tomorrow também está correto. Ok? Número quatro. It wasn't necessary for me to go to the hospital after all. It wasn't necessary for me to go to the hospital after all. E aí? Começa com I. Eu não vou falar em português, só fica esse joguinho de tradução, tradução, atrapalha vocês. Mas vamos lá. Começando essa frase, reescrevendo essa frase com I. It wasn't necessary for me to go to the hospital after all. I didn't have to go to the hospital after all. Ok? Simple past. Negativo. Então, didn't have to go to the hospital after all. Número cinco. Was it necessary for Ben to go alone? Was it necessary for Ben to go alone? E a gente tem que começar a reescrever essa frase com did. Did Ben have to go alone? Simple past também, né? É uma question, a gente está usando did. Did Ben have to go alone? Número seis. It is sometimes necessary for Don to start work at 6.30. It is sometimes necessary for Don to start work at 6.30. E aí a gente começa a frase com Don. Como a gente pode reescrever essa frase começando com Don? Don. Don sometimes has to start work at 6.30. Don sometimes has to start work at 6.30. Tem mais alguma forma de reescrever essa frase começando com Don? Então, a gente pode usar o has got. E como tem o sometimes, ele fica no meio. Olha como fica. Don has sometimes got to start work at 6.30. Então, quem pensou em uma ou outra forma de reescrever essa frase começando com Don, está correto. Certo? E aí a gente tem que começar a reescrever essa frase começando com The College. Então, it is necessary to extend the college to accommodate the growing number of students. The college, o quê? Has to be extended. Mas também está correto se você colocar? Has got to be extended. Extended. Pra quê? To accommodate the growing number of students. Estudantes. Certo? Número oito. It may be necessary for us to cancel our holiday because my mother is ill. E aí? Tem que começar com we. E aí a frase fala It may be necessary for us to cancel our holiday because my mother is ill. We may have to cancel our holiday because my mother is ill. Ou might também serve, ok? We might have to cancel our holiday because my mother is ill. As duas formas estão corretas. Ok? Vamos fazer mais um? Tá mais claro agora como que usa o must, o have e suas variáveis. Como é simples agora, né? Coloca em prática, fica um pouco, dá uma clareada de quando usar o quê. Aí, gente, a gente vai fazer um exercício agora. Tem uma carta. E a gente tem que corrigir ou não os trechos sublinhados. Então, se tiver correto, só coloca um ok, deixa a frase como tá. E se precisar de correção, a gente vai fazer a correção. Ok? Então, vamos lá. Colocar aqui na tela pra vocês. Hello, Marge. Sorry, I haven't been in touch for a while. You must have been wondering what's been happening. E aí, gente, esse you must have been wondering what's been happening, tá correto? Esse what's been happening é what has been happening. E aí, esse you must have been wondering no presente está correto? Sim, né? Ela está supondo, ela está concluindo que you must have been wondering. Você deve estar se perguntando, né? You must have been wondering what's been happening. Well, então essa primeira, número um, está correta. Não mexe, deixa assim como está. Well, I must admit I've had a pretty awful week. When I got home from work last Monday, the front door was wide open. The door was very stiff. And I always have got to pull it very hard to shut it. Tá correto? O que vocês acham? I always have got to pull it very hard to shut it. Gente, esse got é necessário aí? Lembra do always, never, sometimes? Lembra disso? A gente não usa o got. Fica, só corta o got, tá? Então fica, and I always have to pull it very hard to shut it. Então sempre que tiver usado de verbos de tempo, always, sometimes, never, often. Como nesse caso o always, a gente não usa o got. Always have to. Ok? And I always have to pull it very hard to shut it. My neighbors always saying, saying, have you to bang the door so hard? Tá correto falar have you to bang the door so hard? Super não, né? Como que vocês podem reescrever essa pergunta? E é uma pergunta que ela tá falando, my neighbors always saying, sempre falando, né? No presente. E aí? Qual que é a forma de perguntar no presente? Do you have to bang the door so hard? Ok? Do you have to bang the door so hard? When I went in, I found that the house had been burglated. They must have climbed over the fence in the back garden. E o número 4, must have climbed. Está correto? O que vocês acham? O que ela tá fazendo? Ela está concluindo algo que aconteceu no passado. Então, must, mais have, mais past participle. Então, tá correto. They must have climbed over the fence in the back garden. Não mexe. None of the windows and doors were damaged. So, someone very small must have to squeeze through the tiny window in the kitchen. Número 5. Must have to squeeze. O que vocês acham? De novo. Ela tá concluindo que none of the windows and doors were damaged. So, então, so, someone very small. O que ela tá fazendo? Né? Concluindo. Ela tá concluindo que someone very small. Ela tá concluindo algo sobre um fato. Sobre algo que aconteceu. Né? Que none of the windows and doors were damaged. Quando você conclui o fato sobre o fato do passado. Como que você monta essa frase? Must have past participle. De novo. Né? Então, must have. Qual que é o verbo? Squeezed. No passado. Com o E D no final. Tá? Must have squeezed through the tiny window. Outra forma de falar. Must have had to squeeze. Ok? Must have had to squeeze. Through the tiny window in the kitchen. Tudo bem? Pegaram as duas formas de concluir sobre algo que aconteceu no passado? Must have had to squeeze. Ou must have squeezed. Ok? I suppose I must leave it open. E aí? Esse número seis. Must leave it open. Must leave. I suppose I. Gente, ela tá contando uma história que aconteceu. E ela está supondo. Literalmente, né? Ela fala I suppose I. Tem que ser no passado. De novo. Must, must have, but past participle. Então, como que fica? I suppose I must have left. Em vez de leave, left. It open. But I didn't expect anyone to be able to get in. Then they must have come through the house and opened the front door for the others. O que 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 ela tá fazendo de novo? Concluo? Indo. Then they must have come through the house and opened... O que que vocês acham esse número sete? Must have come. Tá correto? Tá por causa do? Then. Então, eles... E ela continua contando essa história, né? Eles must have come through the house. Tá corretíssimo. And opened the front door for the others. Of course, the first thing I did was to call the police and I mustn't wait very long for them to get here. Número oito. Mustn't wait. E aí? Tá correto esse? Mustn't wait very long for them to get here? No. A simple past. I did... The first thing I did was to call the police and I... Simple past. Negativo. Didn't have to wait. Didn't have to wait very long for them to get here. Fortunately, the only thing that was taken was my television. I think the burglars must be disturbed, perhaps, when the postman came. Well, I think the burglars, número nove, must be disturbed, perhaps, when the postman came. Must be disturbed. Está no tempo correto? Não, né? Olha só. Eu acho que a gente tem que mudar isso para ficar correto. Como que a gente tem que mudar isso para ficar correto? Must have been disturbed. Perhaps, when the postman came. Ok? Então, must have been disturbed. So, now, número 10. I've to get a new lock for the front door and replace the television. I've to get? Quando a gente usa I've, né? O have é contraído. A gente pode não usar o got? Não, né? A gente tem que colocar o got. Quando o have estiver contraído de qualquer uma das suas formas, have, has ou had, a gente tem que usar o got. Então, I've got to get. Mas, espera aí. E se a gente mudar o I've got to get para I have to get? Fica correto? Sim, fica correto. Então, ou você usa I've got to get a new lock. Então, a forma contraída com o got, ou tira a forma contraída, fica I have to get a new lock. Aí, não precisa do got. Certo? I've got to get a new lock, ou I have to get a new lock. Certo? For the front door and replace the television. And I must put some locks on the windows. E aí, esse 11. Must put. Tá correto, né? Por isso, é uma coisa que ela tem que fazer. I must put some locks on the windows. I suppose I may must get a burglar alarm too. May, must, get. O may e o must combinam aí, gente? Não, né? Se a gente usa make, o que a gente usa? Have to. Então, como que vai ficar? I suppose I may have to get a burglar alarm too. I must say, I've never really wanted one, but needs must. Anyway, I've to go. I've to go. Gente, tá o abreviado I've. O que a gente tem que pôr? Got, né? Então, I've got to go. Ou, se a gente transformar o I've in I have. Precisa do got? Got, não. Então, fica I have to go. E tem mais uma possibilidade aí. I must go. Tá? Então, as três formas ficariam corretas. I've got to go. I must go. Ou, I have to go. Sem abreviar, né? I have to go. Hope the family is well. Julie must get ready to go back to university. Julie must be getting ready to go back to university. Ela está supondo, né? Que a Julie, que é... Ela tá falando da família da outra pessoa. E ela está supondo que a menina deve estar se preparando, né? Pra voltar. To go back to university. Então, must get. Tá errado. Né? Então, hope the family is well. Julie must be getting ready to go back to university. And you must be busy with the new school year just about to start. E aí, esse número 15. Must be busy. Tá correto? Sim. É uma coisa que está acontecendo no... Ela está supondo que está acontecendo no presente. You must be busy with the new school year just about to start. When you have time, we have to get together for a weekend. Tá correto esse 16? Quando a pessoa fala, pensa no encontro que elas têm que ter. Lembra do encontro? Sem muitos detalhes? Como que a gente usa? Must. Must get. When you have time, we must get together for a weekend. Ok? Então, quando a gente quiser falar de um evento futuro, sem muitos detalhes, sem combinar certinho, pode tirar. A gente usa... We must get together. Ok? Well, the best for now, Wendy. Ficou mais fácil agora, gente, de entender quando usar o quê? Prática. Tá bom? Então, se vocês escreverem pelo menos cinco frases de cada uso do has, had, has got, have got, had, hadn't, né? O simple past e o must, certamente vocês vão se acostumar com o uso de cada um. E aí, para vocês usarem durante a prova, fica fácil, fica tranquilo, tá? Não fica aquela coisa forçada, será que é, será que não é, será... Então, pratiquem, né? Criem pelo menos cinco frases para cada uso, para cada exemplo que eu dei hoje. E aí, vocês vão enriquecer as formas gramaticais de vocês, tanto para o writing, quanto para o speaking, na prova do IELTS. Certo? E, gente, eu faço essas lives aqui toda semana, eu dou várias dicas, várias pessoas são ajudadas com isso, mas eu tenho também um curso completo. E o que antecede a abertura de matrículas desse curso é um evento online que se chama Semana do IELTS. Nesse evento, eu apresento para você como conseguir o 6.5 no IELTS, que é a pontuação exigida pela grande maioria das universidades dos países de língua inglesa, em apenas oito semanas, mesmo que você não tenha um nível avançado de inglês ou nunca tenha prestado nenhuma prova de proficiência. Isso dando uma hora por dia e de forma que você possa atingir os requisitos para ser aprovado nos intercâmbios de graduação, pós-graduação, e consiga realizar o seu sonho de estudar numa universidade no exterior, em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra. Outro dia me deram um broker e eu esqueci da Inglaterra. Na Inglaterra, o IELTS também é aceito. Então, se você quiser pontuar no IELTS, se você quer, precisa pontuar no IELTS, eu recomendo que você participe desse evento que começa dia 3 de junho, tá? Tá pertinho, dia 3 de junho. E no final dele, eu também abro uma janela de matrículas para o meu curso. Ok? Gente, muitíssimo obrigada por ficarem aqui comigo. Na quinta-feira, a gente tem mais um encontro aqui às 8 da noite para eu te ensinar um pouquinho sobre o listening do IELTS. Não perca, eu te espero lá. Quinta-feira, 8 da noite. Thank you very much. Beijos. E até quinta. E até quinta-feira.